Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícia Diversa. Já de conta em entrevista, qual era a sua meta principal ao entrar no Big Brother Brasil? E responde, minha meta principal ao entrar no Big Brother Brasil era sair da minha zona de conforto. Eu chamo de uma viagem pra fora da boa, lá dentro você sente coisas e passa por situações que nunca viveria aqui fora. Eu queria me descobrir, aprender. Vocês acompanharam os meus aprendizados lá dentro da casa. Por eu vir do universo da internet, estava acostumada a um público nichado. Muitas pessoas me seguiam, me acompanhavam, mas não o Brasil inteiro. Não tem como você agradar a todo mundo, né? Agora tem percebido o reconhecimento de um público diferente? Perguntou aí o Extra. Fui dar um primeiro mergulho na praia depois do programa e um vendedor de picolé veio falar comigo. É muito doido e maravilhoso perceber como agora eu consigo alcançar outros públicos. E aí, pessoal, o que vocês acham aí, né? O BBB22 fez bem pra Jade? Foi bom pra que as pessoas conhecessem esse outro lado da Jade fora aí da internet? Deixa aí nos comentários e eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.